Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e no vídeo de hoje eu irei ensinar como reduzir o tamanho de um arquivo de vídeo sem perder a qualidade e o melhor, você ainda vai ter a opção de reduzir para qualquer tamanho. Então vamos ao que interessa? O primeiro passo é fazer o download de um programa chamado AutoGK. O link dele já está disponível na descrição do vídeo, basta clicar e fazer o download e aceitar os termos. Note que durante a instalação desse programa ele vai abrir outros instaladores que são outros codecs que ele vai precisar. Então basta ir fazendo a instalação dos plugins que ele vai abrindo automaticamente. Após a instalação, basta prosseguir aqui abrindo o programa. E aqui temos o passo 1, que é selecionar o arquivo de entrada e o arquivo de saída. Ou seja, primeiro vamos selecionar o arquivo. Então clique neste ícone para abrir o arquivo. Vou escolher aqui um arquivo de vídeo. Anote o tamanho dele. 361kbytes. É um arquivo consideravelmente até pequeno, mas já dá para exemplificar o que a gente deseja. Então selecione seu arquivo e clique em abrir. Em seguida, aqui no Output File, selecione o local onde vai ser salvo. Eu também já vou deixar no mesmo local que eu abri ele. Aqui tem a opção de você, por exemplo, marcar se o áudio também vai continuar no vídeo. Então é possível marcar e selecionar isso. E a opção que realmente importa, que vai fazer toda a mágica, é o Step 3, o passo 3 aqui, aonde nós vamos definir o tamanho do arquivo. Exige essa primeira opção, que são tamanhos já pré-definidos. E o interessante é que você pode definir aqui tamanhos de arquivos para caber num CD, por exemplo. Então tem aqui um CD, que é 700MB, dois CDs, um DVD. Então é possível selecionar isso aqui. Tem também o Custom Size, aonde você também digita manualmente. É possível até adicionar para o arquivo ter um tamanho de 1MB. Então é bem legal. Eu particularmente prefiro utilizar essa opção, aonde manualmente você seleciona um tamanho específico. Então, por exemplo, eu quero que o nosso vídeo tenha... Vamos ver. Ele tinha 300... Vamos colocar aqui... 100MB. E tem também esta última opção, que eu geralmente não utilizo. Ainda aqui, na opção Advanced Settings, é possível fazer outras modificações mais específicas, que também vão definir na saída do seu vídeo como ele vai ser convertido. Eu, no caso, não vou mexer em nada e te indico a fazer o mesmo se não for necessário. Clique em OK. E para finalizar, selecione a opção ADD Job. E note que aqui, na parte de JobQui, vai aparecer o seu arquivo. Para iniciar, clique aqui sobre a opção Start. Aqui no Log Window, ele vai mostrar passo a passo o que está acontecendo com o seu vídeo. e note que durante essa conversão, ele vai abrir outro software. Vou clicar aqui em OK, que é um dos plugins que ele tinha instalado. Selecione após clicar em OK. Clique sobre Start Virtual Dubmod. Essa é apenas na primeira vez que o programa é aberto, depois ele já abre automaticamente, sem essa tela de inicialização. E aqui, ele vai abrir essa tela, uma tela meio confusa, mas não feche ela, senão vai perder todo o processo. Uma coisa que geralmente eu faço para saber o progresso, por exemplo, às vezes eu clico no X aqui, você clica em Não depois, para não fechar, e aí, ele abre essa telinha aqui, que mostra o progresso da redução do tamanho. Então é possível ver aqui, quanto falta. E uma coisa interessante também, é que é possível definir a velocidade dessa redução. Então, dependendo da opção que você seleciona, o progresso vai ser mais rápido. Então agora vamos esperar. Então é isso. Depois que terminar, vai voltar para essa tela. E para mostrar para vocês que deu certo, estou aqui abrindo a pasta, onde eu fiz os arquivos, e note que eu tenho dois arquivos, o original, que tem aqui, 361kbytes, e o que foi reduzido, com 24kbytes. Notem que é o mesmo arquivo, com o mesmo nome, e os tamanhos dele estão diferentes. Espero que esse vídeo tenha sido útil, não deixe de se inscrever no canal, para receber mais vídeos e dicas como essa. Deixe o seu like, e também um comentário, caso tenha alguma dúvida, alguma indagação, algum elogio. Então é isso. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Falou!